A partir de agora, deixa o som, eu não me sinto, mas nunca derrotado, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o mal não vai me amirar, e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o mal não vai me amirar, e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não, não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá, olho para o alto então, e o seu rocão, Deus proverá, Deus proverá, posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser provado, para ser aprovado